Mas ela não apareceu até agora e disse, vou pra casa. Sério? Já tá indo então? Vou. Quer uma carona? Ai, eu quero. Você aceita a carona? Você não corre muito? Oi? Você não corre muito? Não, eu corro nada. Tranquilo, essa moto aqui não corre muito não. Eu aceito. Você aceita? Eu vou mandar um áudio pra essa amiga e falar que não precisa mais me buscar, tá? Tá, pode ser. Tá tranquilo? Tranquilo. Vamos lá então. Só subir. Que porra é essa, meu? Dessa aí, lá. Que porra é essa? Que que foi, irmão? Que que maluca é esse aqui? Que que foi? Não é amigo meu do meu namorado. Quem que é esse cara? Quem que é esse cara, Bruno? Meu namorado. Seu namorado? Eu sou tocha, Bruna. Acabou de falar que é solteira, Bramitio. Tá conhecendo ela aqui agora há pouco, mano. Ah, então você conheceu agora pra subir da moto, não sabe? Conhecei ela agora aqui. Ah, tá falando. Sabe que eu sou tocha, Bruna. Olha pra cara. Ah, relaxa. Ô, irmão, o negócio é o seguinte. Não, não. Não, não. Não, não é amigo meu.